Mesmo na minha seara Com o meu namorado eu fui passear Com amor no peito e beijinhos para dar Foi com o meu amor a ponto de lima Dei tantos beijinhos pelo rio Lima A areia do rio Lima queimava com o calor Eu fui ao colo ao banho no colo do meu amor Eu fui ao colo ao banho no colo do meu amor Com o meu namorado eu fui passear Com amor no peito e beijinhos para dar Foi com o meu amor a ponto de lima Dei tantos beijinhos pelo rio Lima Nas ruas da ponte de lima Fazia muito calor Lá fomos para o jardim E demonstrei meu amor Lá fomos para o jardim E demonstrei meu amor Com o meu namorado eu fui passear Com amor no peito e beijinhos para dar Foi com o meu amor a ponto de lima Dei tantos beijinhos pelo rio Lima Com o meu namorado eu fui passear Com amor no peito e beijinhos para dar Foi com o meu amor a ponto de lima Dei tantos beijinhos pelo rio Lima Com o meu namorado eu fui passear Com amor no peito e beijinhos para dar Foi com o meu amor a ponto de lima Dei tantos beijinhos pelo rio Lima Dei tantos beijinhos pela namorada eu fui passear Com o meu namorado eu fui passear Com o meu namorado eu fui passear Com o meu namorado eu fui passear Obrigado.